Música Olá pessoal, venho trazer a vocês aqui hoje chave pneumática 3 quarto da linha PDR Pro 164, que é o modelo dessa máquina. Realmente interessante, porque ela tem um peso muito bacana, não é uma máquina de porte tão grande, similar a uma máquina com encaixe de meia, sendo que essa é 3 quarto. Ela tem um puno aqui, tipo um plástico de alta resistência, dá uma pegada bem legal aqui essa ferramenta. Tem um peso muito interessante, ela pesa apenas 2 kg, 150 gramas, então o peso dela é legal. Potência em torque dela, 120 kg. Então para quem procurou uma máquina de encaixe 3 quarto, para serviços gerais, que a sua capacidade não seja, sua necessidade aliás, não vá ultrapassar os 120 kg de torque de aperto, essa ferramenta aqui te traz a solução com peso e um tamanho muito interessante. Ela tem aqui, tanto para o reverso, uma velocidade para ambas, no meio passagem livre, reverso e o horário normal. Uma velocidade para cada posição. Muito prática, tamanho dela também, bem interessante, pode vir na minha mão. Espetáculo de máquina, pessoal! Daqui, tanto para a nossa figura. É um sal offshore. Tá pra overview. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.